Oi, tudo bem? Estreia nesta sexta a comédia Quatro Amigas e um Casamento. O filme conta a história de três amigas que eram as mais populares do colégio e são convidadas para serem damas de honra da gordinha da turma. O trio aceita o convite para se divertir, mas elas não conseguem esconder a dor de cotovelo por ser a gordinha a primeira a se casar e com um cobiçado solteirão. Em outra estreia da semana, o terror A Última Casa da Rua, uma jovem e sua mãe se mudam de cidade para tentar mudar de vida. A tranquilidade da dupla acaba quando elas descobrem que na casa ao lado aconteceu um brutal assassinato e a jovem fica amiga do único sobrevivente da chacina. A última estreia da semana é o filme escrito e dirigido por Angelina Jolie. O filme Na Terra de Amor e Ódio conta a história de amor entre um sérvio e uma muçulmana Bósnia, que tem início um pouquinho antes do começo da Guerra da Iugoslávia. O cinema não é a única opção de diversão para o final de semana. Dentre os shows que acontecem aqui na capital, dois se destacam. O primeiro é o do Barão Vermelho, que comemora 30 anos do primeiro disco da banda no Credicard Hall, sábado, dia 8. No HSBC Brasil, no domingo, dia 9, a cantora Sandy encerra sua turnê manuscrito. Espero que você se divirta. Tenha um bom final de semana. Tchau! Tchau!